Novidade na Persianas New York, Antero. Vamos falar dessa persiana aqui. Essa aqui é a bolera top-down que não deixa passar o calor para o seu ambiente. Será? Por quê? Por quê? Por causa das células que não deixa o calor do sol entrar no seu ambiente. E tem a opção? E tem a opção de ela entrar na qualidade por cima ou por baixo. Olha, olha como é que fica a persiana aqui. Olha, Persianas New York está há 12 anos no mercado, certo? 12 anos no mercado de persianas. Maquinário de última geração, você já está vendo aí nas imagens. Quer dizer, a oficina aqui é própria. A fábrica é própria de vocês? É própria. Mais de 3 mil metros quadrados para garantir a você a entrega no dia correto e o material com qualidade. E o preço? Temos maquinário de última geração que vai garantir a qualidade do seu produto. Preço? Quer saber do preço? Qualidade a gente sabe que tem. Quer saber de preço? Preço? Preço é bom? Venha aqui comprovar. Eu garanto para você que é um dos melhores do mercado. É mesmo? Aqui, você tem essa aqui, a Dark Place. Essa aqui é a horizontal Dark Place que não passa o sol para o seu ambiente. Você tem também bolero top-down? Bolero top-down. Essa parte não passa o sol para o ambiente, nem o calor. E essa aqui não passa o calor, mas passa um pouquinho de claridade para o seu ambiente. Muito bem. Tem essa outra? Essa aqui é a plissada dupla, pode ser feito blackout translúcida também. E temos a opção do arco, tanto para a plissada como para bolero. E tem várias cores, né? Várias cores. Você ligando para a gente, vamos mandar no local um representante. Isso é muito legal. Inclusive para você que quer revender as persianas New York aí no seu estabelecimento. Essa daqui também é uma novidade, é um lançamento. Essa aqui é a persiana Rolex metalizada que não deixa passar o sol para o seu ambiente. Muito bem. E eles vão mandar para você, olha, na sua casa um representante com todo esse mostruário aqui para você, tá? Com as fotos e com... Todos os padrões de tecidos disponíveis em nosso estoque. De segunda a sexta, das 8h às 18h, na rua Conceição do Castelo 615, Burgo Paulista. O telefone é 6280? 3 mil. 6280? 3 mil. Persianas? New York. Não perde.